E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, hoje eu vou tá abrindo o bunker e vou tá fazendo nas duas contas uma parada topzera aqui, que eu não fiz ainda, não vi ninguém fazendo tá, eu tenho três contas hoje e a que eu mais tô jogando agora é essa daqui começando do zero, beleza? Então pessoal, é o seguinte, já chega brotando o like, arrebenta no like o vídeo de hoje tá top, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, o canal 2 tá na descrição, corre lá também, dá aquela força lá, e vamos partir aqui pro bunker que eu quero ver a parada louca aqui, valeu? Ó, tamo aqui no mapa aqui, vamos direto aqui ó, vamos botar um correio aqui, 31, o que que eu vou fazer aqui pessoal? Vou falar logo pra vocês aqui que eu não gosto de enrolar não, olha isso aí ó pessoal, olha isso aí ó, vou abrir os caixotes lá do saguão tá, vou abrir os caixotes do saguão, nós estamos invadindo o bunker, sempre que atualiza nós estamos invadindo o bunker, estamos limpando o bunker, pelo menos até o terceiro andar a gente limpa, offline tá, vou te falar até o terceiro não, mas o segundo andar é certo a gente limpar, beleza? E às vezes a gente vai lá, quando a gente tá com um tempinho, a gente vai no terceiro andar lá e limpa, só que é uma parada mais demorada, e eu não costumo trazer em vídeo porque eu tô utilizando um muito demorado né, pra poder gastar menos armas possível, entendeu? 45893 tá, é a senha, então é isso que eu tô fazendo tá pessoal? Então eu não trago em vídeo que às vezes eu levo bastante tempo, às vezes eu levo 40, uma hora pra poder invadir o bunker, saio, dou pausa, vou beber uma água, vou fazer essas paradas assim, tá? Esse bunker agora tá zeradinho, limpinho pra gente, tá? Limpinho pra gente, vamos lá, vamos pegar, vamos começar fazendo a matança aqui né pessoal, e eu vou fazer isso na minha conta principal também, então eu vou abrir o bunker duas vezes, cara, incrível, incrível, haha, moleque, beleza, beleza, vamos lá, arranca o cucurucu dele aí, show, olha isso como ele já ficou, ficou sem cucurucu, parceiro, aqui ó, tem umas paradas ali do... daquele candão lá, o boladono aqui ó, arranca o cucurucu dele aí também ó, ihihihi moleque, show, pega aí, show, já vamos aqui abaixadinho aqui, pelo menos uma ali a gente pega e... e sapeca, tá pessoal, sapeca, e o outro não viu a gente não, tá? Não viu a gente, ahah moleque, tá top, tá top, Vamos lá, já mata todo mundo aqui, ó Já mata todo mundo aqui Vamos começar abrindo aqui essas paradas aqui E a gente vai lá no... Depois na conta principal, abrir de novo aí Vamos ver qual vai ser a que a gente vai ter mais sorte Deixa eu não comentar aí Qual a conta que a gente vai ter mais sorte aí Se vai ser essa Ou se vai ser a... Se vai ser a principal, beleza? Tomara que seja essa, vem o tanque Ou o guidom, né? É, o tanque ou o guidom da moto aí Pô, aí é muita sorte, né, pessoal? Aí é muita sorte Vamos colocar aqui Vamos lá, enquanto tá indo ali A gente vai aqui, botando em todas aqui Beleza, show de bola Show, tranquilão Vamos abrir aqui, hein, pessoal? Vamos abrir aqui, ó Ó, vamos pegar a atadura aqui Vamos pegar a atadura Vamos deixar essas paradas aqui Depois a gente vai voltar e vai pegar tudo aqui, tá, pessoal? Vamos deixar essas paradas aqui Que eu vou subir com as paradas mais importantes lá pra cima, tá? Já vou me equipar aqui, tá? Já vou me equipar aqui Pra ficar carne de pescoço Isso aqui eu já vou subir com isso daqui É... Essa mola eu vou subir Beleza Show Por enquanto eu vou subir só com isso aí, tá? Vamos deixar isso aqui, ó Vamos deixar isso aqui Show de bola Vamos abrir aqui Vamos beber uma água Vamos beber uma água logo Beleza Vamos abrir aqui Show Opa, olha isso Beleza A gente precisa dessas paradas aqui Pra poder fazer... Ó, arma A gente já vai levar arma, né? Pessoal, arma a gente não vai deixar aqui, né? A gente precisa dessas paradas aqui Pra poder fazer... Pô, não veio, pessoal Não veio nada de moto, cara Que macumba é essa, cara? Pô, Kefi Pelo amor de Deus Veio as armas top Veio as armas top Mas, caraca Olha isso O álcool A gente precisa do álcool lá Vamos levar esse kit médico aqui Vamos levar isso aqui Isso aqui é bom pro vendedor, tá, pessoal? Isso aqui eu vou deixar, tá? Não quero... Caraca, mano Que judiação, hein, pessoal? Judiação aí da... Da Kefi Vamos levar só que a gente consegue... Isso, isso aí, ó Show Show de bola Beleza Deixa eu ver aqui se tem mais coisa pra cá Tem as tintas aqui, ó, pessoal Tem esse pano aqui Beleza Vamos levar isso aqui Depois a gente vai e volta lá, né, pessoal? Depois a gente vai e volta lá Pegamos tudo aqui, tem direito aqui Beleza Vamos pegar essa arma aqui Arma de fogo Eu tomo com sete armas de fogo bolada Essa daqui, ó Só tem a luneta Essa aqui tem o carregador cilindro Será que você quer sair da arma modificada aqui? É A gente tem que buscar os projetos, tá, pessoal? Tem que buscar os projetos Então, pessoal, vamos pra outra conta Agora vamos ver se a gente vai ter mais sorte Então, rapaziada Tô aqui na nossa conta principal aqui Vamos com tudo aí, ó Teu escandango aí Vamos com tudo aqui Pra gente poder... Invadir lá, tá, pessoal? Vamos botar pra encher aqui, beleza? Vamos partir pro bunker aqui Pra gente concluir nossa missão aqui Que é abrir o caixote aqui Ver qual aqui foi a melhor Vocês vão dizer aí qual que foi a melhor Eu vou dar a minha opinião, tá? Acredito eu que vai ser essa minha conta aqui Principal, né, pessoal? Porque... Não veio nada de moto? Não veio nada de moto Então pode ser que essa daqui A minha conta principal Pode precisar ver um motor aqui na conta principal? Caraca, eu vou ficar muito bolado, pessoal Muito bolado mesmo Mas vamos com tudo aqui, beleza? Brota o like de vocês aí E vamos sem enrolação aqui, pessoal Caraca, nós vamos abrir no único dia Seis caixotes do... Do saguão, pessoal Seis caixotes do saguão aqui Deixa eu ver qual é a senha É 45893 Beleza, show de bola 45893 Eu quero tirar essa parada aqui, tá? 45893 Eu quero tirar essa velocidade aqui, pessoal Tá muito rápido Entendeu? Tá muito rápido mesmo E deixa eu ver o que eu tenho aqui Porque eu não peguei arma nenhuma, né, pessoal? Não peguei arma nenhuma aqui, ó Vamos ver aqui, ó O que a gente tem aqui de comida aqui, ó Beleza, tô sem arma A gente vai ter que ir Sapecar o primeiro ali, ó Nem vou pegar aquele outro ali Vou pegar esse primeiro aqui, ó E já vou chegar abrindo aqui o... Já vou chegar abrindo aqui a parada do saguão aqui Pegar uma roupa, pegar uma arma aqui Show Só no pesquisar Olha a porrada comendo aqui, ó Vale tudo, vale tudo, mano Vale tudo, vai mais uma Show na cara Fica caído aí, parceiro Fica caído aí Ele deu um dano legal na gente aí, hein, pessoal? Deu um dano legal aqui na gente Vamos abrir logo esse daqui Vamos pegar uma roupinha Vamos pegar uma armazinha ali Pra gente já sacudir Opa Pegar esse porrete aqui Beleza Vamos equipar aqui Show Show de bola Show de bola Vamos pegar essa arma aqui Combustível Vamos lá Vamos lá, baixadinho, pessoal Baixadinho Ele vai rapidinho, ó Ele vai rapidinho Beleza, show Boa, porrada vai comer aí, ó Porrada vai comer Toma Cai aí, parceiro Cai aí Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui, ó Vamos lá Vamos lá Sapeca ele Boa Show Explode Explode ele aí, pessoal Vamos embora Vamos ver Abrir todos os caixotes Para a gente ver Se a gente consegue Alguma coisa de boa Aqui, hein, pessoal Vamos ver Conseguimos uma cola Já é melhor, tá? Já é melhor Do que o outro Que não veio nada de De cola E a cola É muito importante Aqui nessa Nessa nova atualização Que teve Beleza Aqui não veio nada De bom, tá? O boneco Tá muito rápido Aqui, cara Tá complicado Aqui, tá muito rápido Beleza Show Vamos lá 30 aqui Vamos ver aqui, hein, pessoal Vamos ver aqui Aí, ó Brincadeira não, cara Olha isso aí Eu consegui o guidão Na Que que é isso, Kefi? Kefi Não é brincadeira não, cara Mas eu tô guardando, cara A gente vai poder criar um clã E passar os recursos Para os outros Você vai ver Você vai ver Tenho fé, pessoal Tenho fé Que vai ser dessa forma, tá? Cara Impressionante isso Impressionante Beleza O guidão aqui, pessoal O guidão aqui Caraca Malandro Não podia vir na minha outra conta, cara Aí ia ficar faltando só o tanque Olha isso Veio a roda, cara Veio duas peças de moto Cara Não é sacanagem não, mano Não, amor Não é sacanagem não Preciso nem falar para vocês Qual foi a melhor opção aqui, né? Preciso nem falar para vocês Ah, moleque Pega aqui Arma aqui Joga o pano para lá Arma Joga aqui Beleza Show de bola Esses itens são as mais importantes Que para baixo Que eu não via Eu não tinha visto Caraca, pessoal Vamos pegar tudo aqui Beleza Show Vamos pegar essa parada aqui Que a gente tem que Caraca E agora bolei, pessoal Agora bolei Pega a roda aqui, ó Caraca Que que é isso? Aqui é o guidão E roda, pessoal Não é brincadeira não, cara Não é brincadeira não Vamos jogar para cá Com essas armas aqui Boladona Só arma frenética aqui, pessoal Deixa no comentário O que vocês acharam aí Qual foi a melhor Abertura de baú aqui Deixa no comentário O que vocês acharam Beleza? Ah, moleque Vamos destruir logo Esse candango aqui Cara Duas peças de De moto, pessoal Duas peças de moto Brincadeira não, cara Brincadeira não Vou largar o aço Nesse palhaço aqui, cara Vou largar o aço Vamos largar o aço De glock nele aqui Para ficar esperto Beleza Show Caiu aí Caiu Igual uma barata tonta Aí, cupom vermelho Caraca, cara Não é Ah, moleque Cupom vermelho Vamos botar no lugar Dessa tinta verde aqui Beleza Vamos botar aqui assim Vamos botar aqui assim Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Deixa no comentário O que vocês acharam aí Da sorte do tubarão Tamo junto Abração Fui